Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, mais um unboxing e dessa vez, com o Fraria do Tofu, bora lá, esse aqui está na versão da Galápagos Jogos, que é a distribuidora oficial do Crossmaster no Brasil, acho que todo mundo já sabe disso, e eu comprei, e vamos abrir o menino, ele vem colado aqui do lado, então vou usar aquele estilete, aquele amiguinho estilete, esse pack ele custa R$189,90, você pode comprar ele ou no site da Galápagos Jogos, ou nas lojas revendedoras, é o pack que vem todos os personagens do anime, o pack, né, assim, os principais, os protagonistas, e mano, vem o Nox, tá ligado, que é Scheller, né moleque, falta só mais um Scheller agora para eu conseguir todos, que é o do Crossmaster Junior, e quem sabe eu ainda consiga ele, né mano, Crossmaster Junior que ainda não tem no Brasil, bom, abrindo, vamos ver essa delícia desse pack, tá aqui os bonecos, muito top, olha lá os bonequinhos, vamos ver o que mais que vem, que vem mais umas coisas aqui, aqui, deixa eu botar aqui, ele vem com os marcadores de danos antigos, né, marcadores de movimento, de ação, mas essa versão é antiga, eu não gosto particularmente, porque é mais fino, ó, não sei como vai ficar aí na imagem para vocês, mas ele é mais fino daí eu já não curto muito, aqui vem também uma espécie de catálogo, é uma catálogo barra manual, né, e também um mapa, já que ele vem dois mapinhas, então aqui tá o mapa de um lado, são mapas alternativos para você jogar com menos personagens, e atrás ele tem um catálogo ali embaixo, aqui na parte de baixo tem essa espécie de catálogo, e na parte de cima aqui, digamos que um mini, um mini tutorial do jogo, esse mapa aqui é do Nox, esse primeiro aqui, caçada aos Laminatrons, é o mapinha do Nox e o código dos personagens tá aqui, ó, é óbvio que não adianta vocês usarem porque eu já usei, né meus parça, e o outro mapa é a captura do Sushu, que é do Tristepin, ah, e aí o outro são dois mapas, então ele vem com três mini mapas, e também vem o Desafio do Vampiro, que é do Vampiro, que vem no pack do Dark Heroes, tá aqui ó, o mapa do Desafio do Vampiro, eu não sei como tá ficando aí no vídeo para vocês, e a captura do Sushu, que é o Tristepin, né, eu acho, nem é o Tristepin, é um Sushu qualquer, eu acho, e vamos aos personagens, vou começar aqui pela ordem, pela ordem aí, vamos ter o primeiro no Tristepin, diferente do outro, os personagens dessa vez estão inteiros, graças a Deus, Tristepin que para mim é um dos mais legais, depois do Nox, obviamente, enquanto vocês estão vendo aí, eu vou tentar botar a imagem deles, na tela, assim, do lado, a figurinha, mas tá aqui a figurinha do Tristepin, ó, o Tristepin, todos os personagens são de nível 3, menos o Nox, o Nox é de nível 6, eu vou colocar as imagens para vocês na tela, de cada um deles, então tá aqui o Tristepin, o próximo é o Yugo, depois o Nox, depois a Evangeline, o Roel, o Strode e a Amália, vamos aí, é só difícil de tirar o Yugo daqui, hein, parças, porra, tá preso, mano, tá mais preso que ficou mentindo na Bolívia, rapaz, aí, saiu, o Yugo é bacana também, hein, velho, pesado, mano, por causa da touca dele aqui, achei bem louco o Yugo, ó, menino Yugo aí, ó, Monster, mano, tá o calor da peste, aqui tá a cartinha do Yugo, o Yugo também, que é, também é nível 3, é, o interessante sobre esse pack é que esses personagens, eles jogam muito bem juntos, já que a habilidade de alguns pode ajudar os outros, e é muito bacana, o Nox é o único que, assim, não influencia no jogo dos outros, mas ele sozinho é muito bom, velho, e é uma miniatura muito top, pelo amor de Deus, o Nox que é o único diferente aí, nível 6, tá aqui a carta dele, ele tem vários feitiços, e a coisa mais interessante do Nox é que ele tem um poder que toda vez que ele causa pelo menos um de dano no adversário, esse adversário perde um ponto de ação, é muito top o Nox, eu achei a figurinha dele só, a miniatura dele um pouco pequena, né, comparada às outras, depois eu vou mostrar pra vocês, eu achei que ele é um pouco menor, principalmente essas miniaturas são menores comparadas com o pack do Dark Heroes, eu vou mostrar depois pra vocês quando fizer o unboxing do Dark Heroes, agora tá aqui a Evangeline, a Krasinha Arqueirinha, muito top também, a miniatura dela é muito bem feitinha, muito bacana, e ela também aí, nível 3, a arte é bem legal também, olha, não sei como tá ficando o vidro, eu espero que esteja bom, e ela tem aí dois feitiços e um poder, muito legal, deixa eu botar eles virado pra cá, né, pra vocês, não sei se eles estão aparecendo aí também, tá aqui em cima da mesa cada um, vamos agora pro Ruel Strode, ele é vesgo, mano, a única coisa que eu achei zoada dele é que ele é vesgo, porque pelo visto nas versões estrangeiras ele não é vesgo, pelo menos não tanto assim, ele é bem feio, pra ser sincero, é um dos mais feios que eu já vi, ele é muito vesgo, e não é que o meu tá errado não, tá, todos os da versão da Galápagos estão dessa maneira, eu não cheguei a reparar muito se os estrangeiros são assim tão vesgos, na carta mesmo ele não é vesgo não, na carta ele é normal, ele não é extrábico, e ele tem aí também de nível 3 e também tem dois feitiços, eu vou botar a carta, é, o que eles fazem aí, as imagens direitinho na tela, eu acho, enquanto eles estiverem mostrando, e agora a Amália, a Amália também que é bem legal, a Ságida muito bem feita, ela, pra quem não sabe, ela é filha do Deus Ságida, né mano, se eu não me engano, a princesa Amália, e é muito louca, hein velho, tá aqui ó, tem uma florzinha na cabeça e tal, e tá aqui a carta dela, também é de nível 3, também possui dois feitiços e um poderzinho, eu não sei como ficou a imagem das figurinhas nessa, na câmera, isso pode até ficar bacana, e aqui a caixa, a caixa é bem legal, tem uma imagem de todos eles no fundo ali, ó, também não sei se vai sair legal aí, tá refletindo tudo, ó, toma de reflexo dentro da luz, mas é isso, é, totalmente em português, então muito bacana o unboxing aí da Cufraria do Tofu, eu espero que vocês tenham gostado, eu juro que os vídeos jogando com essas personagens que eu estou abrindo vão sair, é, porque eu ainda tô esperando chegar algumas miniaturas, pra começar a gravar uns vídeos bacanas aí pra vocês, então deixem aí nos comentários quais desses personagens vocês querem ver jogando, que eu vou tentar fazer uma equipe aí com o que vocês quiserem, quem sabe, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, é, deixe seu comentário, e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra adolfos ao cubo, valeu, é nóis, fui!